Deixa eu colocar meu querido José Marcial, que é membro aqui do canal. Um beijo, José. Eu tinha visto uma vez um vídeo de um cara que tinha estacionado num restaurante, alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí quando ele foi sair, tinha um bilhete pra ele. Um bilhetinho, cartinha de amor, né, dizendo o seguinte, diz ele. Estou com sua placa. Faça um pix, ligue pra mim, faça um pix e a gente acerta a devolução da placa. Sequestro de placa. Agora me diga como é que vai ser se o camarada sequestrar sua placa e você agora não puder mais nem andar, porque senão vai preso. E me diga o seguinte, camarada com raiva de você. O que o José Marcial está falando é da lei 14.562, que foi publicada no Diário Oficial no dia 26 de abril, agora, de 2023, lei 14.562, que criminaliza a conduta de quem adulterar o sinal identificador do veículo não considerado automotor. Enfim, é uma lei agora que criminaliza se você circular sem placa, se você adulterar o chassi do motor ou o chassi do carro, se você fizer qualquer adulteração na sinalização do veículo, no sinal identificador, seja o número de chassi, número de placa, você é preso mesmo, é pena, tá? Isso aí que o José está falando é uma das coisas que os caras, eles fazem a lei e eles não pensam nessas situações que ocorrem aqui no Brasil. do cara roubar a placa e te sacanear. E o que o José está falando é uma coisa muito séria, sabe? É uma coisa muito séria mesmo do cara chegar, rouba a tua placa ou vai te sacanear e você simplesmente, você não pode circular com o carro porque você pode ser preso, entendeu? Então assim, eu entendo a intenção das autoridades em fazer uma lei dessa, mas velho, é uma lei que aqui no nosso país não funciona, é uma lei esdrúxula e vai cair esse troço aí, vai cair porque fica inviável, você vai depender do bom senso do policial ou do agente pra poder entender que alguém tirou tua placa, se alguém quiser te sacanear, tira lá a placa, você não percebe aí, o cara para, bota, tá preso, meu irmão, você tá preso porque você tá andando sem placa, adulteração, e aí você fica dependendo da interpretação do agente, pô, isso é maluquice, cara. Então é isso que tá fazendo com que muitas pessoas critiquem essa lei por causa dessa situação que o José, José Marcial, ele citou aqui e é bizarro, tá? Eu entendo um dos motivos que é exatamente coibir a adulteração, né? O pessoal que anda com placa tampada, né? A galera. Só que isso, isso é simplesmente você transferir a culpa pra o cidadão de bem. Você transfere, você deixa de fiscalizar e você dá o sôdase. Então o governo, ele simplesmente dá o sôdase, ó, todo mundo que tiver sem placa, é isso aí, e acaba a fiscalização, tipo você não tem mais, você não transfere a responsabilidade pra segurança pública que pra fiscalização, que é o óbvio, se a gente tá pagando imposto, o governo tem que se virar, meu irmão. Te vira, quer dizer que pra botar câmera apontando pra quem não paga o imposto, pra veículo que não tem, que não pagou IPVA, vocês sabem. Agora na hora de fiscalizar da forma certa quem tá fazendo zerda, vocês não sabem? E simplesmente criam uma lei dessa, sôdase? E o cidadão de bem que tiver passando por uma situação dessa, que se lasque? Então tá errado, tá? Tá errado e eu acredito que isso aí não vai se sustentar não, tá? Isso não vai se sustentar não. Porque é mais ou menos como o José Maciel falou. Se alguém chegar e arrancar tua placa ou roubar tua placa, e aí, você vai preso? Quer dizer que agora meu carro... Roubaram a placa do meu carro, alguém quer me sacanear, roubaram a... Vou ter que parar meu carro, pronto. Vou ter que ligar pro reboque. Não posso mais andar com meu carro, porque eu posso ser preso. Olha que maluquice. Ou carro, ou moto, quer que seja. Imagina que loucura. Aqui no Brasil, a mentalidade da galera é muito diferente da galera de outros países. Eu não vou dar nem muita ideia. Mas vou dar um exemplo, tá? Eu não vou dar ideia não, porque o brasileiro é tão desgraçado. Lá nos Estados Unidos, alguns carros, eu não vou dizer todos, Eles não têm chave. Porque agora, a maioria dos carros tem a trava elétrica no bocal de tanque. No abastecimento. Ele tem uma tampa elétrica de abastecimento, certo? A maioria dos carros tem... Como aqui no Brasil, a maioria hoje dos carros, a maioria hoje você tem a abertura do bocal, a abertura do tanque. Aquela portinha do tanque de abastecimento. Aquela portinha ali é elétrica ou automática. Você abre por dentro do carro. Mas antigamente, lá nos Estados Unidos, não tinha essa abertura. E você aqui no Brasil, você ainda tem alguns carros que você dá a chave para o frentista, e o frentista destrava. Por que tem isso aqui no Brasil? Porque brasileiro é um povo desgraçado. Lá nos Estados Unidos não tem isso. E motos da Harley não tem o bocal do tanque, não tem chave. As primeiras Royal Winfield que chegaram aqui no Brasil, não tem chave no bocal. E aí eu não vou dar ideia. É só para você ter ideia de como é o pensamento do gringo e o pensamento do brasileiro. Então, assim, essa lei é uma lei pensada para inglês ver, entendeu? Tipo, brasileiro, os caras, os noia estão roubando fio de cobre. Os caras veem uma placa dessa, é dinheiro. Os caras vão lá e roubam a placa de carro. Estavam roubando placa de carro. Tanto que eu fiz um vídeo uma vez, dando uma dica para colocar o parafuso com... A cabeça do parafuso lisa, para que o noia não conseguisse tirar. Eu estava dando essa dica, para dificultar cada vez mais o noia. Entendeu? Do noia tirar. E aí tem mais gente dizendo, pega um arame, amarra. Tem várias dicas para evitar que o noia... Para dificultar o noia de roubar a placa. Agora, com essa lei, piora ainda a situação. É o Brasil, os caras... Um país miserável como o nosso. A galera está roubando fio de cobre de metrô, da rua. Entendeu? Toda vira e mexe, você vê aí os noia roubando fio de cobre. Saiu no Jornal Nacional, os caras roubando fio de cobre no sul do país. É loucura, galera. Loucura. Agora com o negócio de São Paulo, vai ter um monte de noia roubando qualquer coisa. Então, assim... Esses caras que fazem a lei, eles são... Eles vivem em outro plano, entendeu? Tem tudo que se ferrar mesmo. É uma loucura. Esse país aqui é uma piada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto